Alô, alô meu povo E a gente de novo O refrão já tá na boca do povo E quando incendeia Uma noite só é pouco Deixa a batucada acontecer Dá uma força aí, eu quero ver Na palma da mão, é tudo nosso O pagode vai amanhecer E se você samba pra valer Só posso dizer que eu posso A gente se uniu pra cantar Pra sorrir e festejar Tá bom a peça É isso que vocês vão ouvir E curtir sem cansar A hora é essa Hoje o palma vai Palma da mão Vem gerar É samba na bela E a gente de novo O refrão já tá na boca do povo E quando incendeia Uma noite só é pouco Hoje o palma vai Hoje o palma vai Pega fundo É samba na bela É samba na bela E a gente de novo E a gente de novo O refrão já tá na boca do povo E quando incendeia Uma noite só é pouco Eu quero ver geral agora Deixa a batucada acontecer Dá uma força aí, eu quero ver Na palma da mão, é tudo nosso O pagode vai amanhecer O pagode vai amanhecer E se você samba pra valer Só posso dizer que eu posso A gente se uniu pra cantar Pra sorrir e festejar Dá boa peça É isso que vocês vão ouvir E curtir sem cantar A hora é essa Vem! Hoje o palma vai Pegar fogo É samba na bela E a gente de novo O refrão já tá Na boca do povo E quando incendeia Uma noite só é pouco Hoje o palma vai Pegar fogo É samba na bela E a gente de novo O refrão já tá Na boca do povo E quando incendeia Uma noite só é pouco 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 E quando incendeia Muito boa noite! Muito boa noite! Se acaso me encontrar E vier me falar Que o culpado fui eu Não Vem me perdoar Ou talvez lamentar O que me aconteceu Não Tenha medo De dizer adeus Que esse amor Foi um caso Perdido Daí Quando um coração Suplica Paixão Ou talvez Um amigo Quem sabe cantar Vem comigo Lágrimas Que esconderam Teus olhos Vão alcançar De carinho Seu corpo De amor Vou te desejar Se eu te encontrar Num lugar escondido Daí A alegria A alegria aparece O meu posto é Messi Indo de ponto a ser O meu primeiro convidado O meu primeiro convidado Cleber São Luís Chega mais meu parceiro É tudo seu É tudo seu Restou um pouquinho de amor Pra te ver junto a mim Só sentimento Sem dor Te amar Não foi ruim Às vezes eu tento Esquecer todo esse mal Mas o meu sentimento É uma loucura fatal Hoje Te espero amanhã Para ver no divã E você sussurrando A noite acabando A noite acabando Nossos corpos a rolar Escolhendo desejos Suora nos molhar Só os azuis Seu fácil de luz A penetrar Num só gelido O meu peito é bandido Querendo só paixão Se eu te amar novamente Não será em vão Queria que você ficasse no palco mais um pouquinho Pra cantar a primeira canção que eu gravei em minha vida Oh, que honra Me dá essa honra Agora Palma da mão Esqueça amor A ferida do peito não sai Nem fez de mim Um poeta sonhador Um poeta sonhador E sonhando Vai brilhando as ruas Com o mundo Pestas pra lua Pestas pra lua Sou sol Que o seu amor Que o seu amor não era amor A nossa amizade Sempre amizade Teve a soluída Cláudia Muito obrigado, meu amigo Uma honra estar aqui Te amo Obrigado Se quer chorar Pode desabafar Eu tô aqui Eu tô aqui Amor Pra te escutar Não vou mesmo sair Pode falar Pode se abrir Deixir Na teu sofrer Depois de ouvir O que tens pra dizer Eu quero te abraçar E chorar Com você Eu entendo agora Tudo que você passou Deixa florar essa dor Dividir comigo Não se sinta só Passe essa noite ao meu lado Vai se sentir bem melhor Bem melhor Bem melhor Sou Seu amor Amigo Abre o coração Vem Pra ficar comigo Dar um fim Nessa solidão Sou Seu amor Amigo Abre o coração Vem Vem Pra ficar comigo Dar um fim Nessa solidão Nessa solidão Pode desabafar Pode desabafar Eu tô aqui Só quero te abraçar Só quero te abraçar Pra se sentir bem melhor 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 Só Seu amor Amigo Abre o coração Vem Pra ficar comigo Dar um fim nessa solidão Sou seu amor amigo Vem pra ficar comigo Dar um fim nessa solidão Sou seu amor amigo Vem pra ficar comigo Dar um fim nessa solidão Pra cantar comigo Minha presidente O meu irmão Obrigado meu irmão Não sei como explicar O que estou sentindo por você Só sem me dizer Que é tão ruim Vou deixar rolar Vou fechar meus olhos e esquecer Que na lei do amor Existem ilusões e desamor Vou acreditar Esse caminho vou seguir Mas só que eu não quero Me feliz O teu nego olhar Me pegou de longe Então sorri Parece que nós temos a missão do amor Para cumprir meu bem Vou acreditar Vou fazer tudo por você Parece que eu já me apaixonei Deixa a vontade Vem Eu acho que na outra vida Eu já te amava Porque é tão grande o meu querer Meu querer, meu querer É você na minha vida É tudo Tudo é ter você Eternamente Eu acho que na outra vida Eu já Te amava Que é tão grande o meu querer Tá bonito e Marcelinho Lindo demais Você merece tudo isso Eu não sei na minha vida Não É tudo Tudo é ter você Eternamente O teu nego olhar Me pegou de longe Então sorri Parece que nós temos a missão do amor Para cumprir meu bem Vou acreditar Será? Sempre! Vambora! Parece que eu já me apaixonei Todo mundo junto Pra ficar por você Eu acho que na outra vida Eu já Te amava Porque É tão grande o meu querer Meu querer, meu querer Meu querer Ter você na minha vida É tudo Tudo é ter você Eternamente Eu acho que na outra vida Eu já Te amava Porque É tão grande o meu querer Meu querer, meu querer Meu querer, meu querer Ter você na minha vida Não É tudo Tudo é ter você Eternamente Eternamente Eu acho que na outra vida Eu já Te amava Porque Porque é tão grande o meu querer Eu acho que na outra vida Eu já É tão grande o meu querer É tão grande o meu querer É tão grande o meu querer Era um papel que sem querer Caiu da sua calça, diz Peguei do chão, mas não quis ver Achei essas coisas tão ruins Mas estrenhei logo depois Você não quis me atender O que escreveu sobre nós dois Deixou cair só o praio meu Eu chorei de solução E sentei ali no chão Cada frase era um milhão Me cortando o coração Simplesmente terminou Com bilhete curto e frio Me deixando vazio Como esquecer o que a gente passou Se quer saber, pra mim não terminou Não vou ficar aqui sem teu amor Eu não vou, não vou, não vou, não Pra onde for antes, pelo amor de Deus Vou me partir roubando os sonhos meus Hoje eu com medo de se despedir Você sabe, olhando o olho eu te convenceria Jamais teria, jamais teria te deixado ir Era um papel que sem querer Caiu da sua calça, diz Peguei do chão, mas não quis ver Acho essas coisas tão ruins Mas estranhei logo depois Você não quis me atender O que escreveu sobre nós dois Deixou cair só o praio meu Eu chorei de solução E sentei ali no chão Cada frase era um milhão Me cortando o coração Simplesmente terminou Com o bilhete curto e frio Me deixando vazio Como esquecer o que a gente passou Se quer saber, pra mim não terminou Não vou ficar aqui sem teu amor Eu não vou, não vou, não vou, não Já vou de fora, diz pelo amor de Deus O que partiu, roubando os sonhos meus Você sabe, olhando o mundo eu te convenceria Jamais teria te deixado ir Não vou esquecer o que a gente passou Se quer saber, pra mim não terminou Não vou ficar aqui sem teu amor Eu não vou, não vou, não vou, não Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Diz pelo amor de Deus Que partiu, roubando os sonhos meus Fugiu com medo de se despedir Você sabe, olhando o mundo eu te convenceria Jamais teria te deixado Meu próximo convidado Almirzinho Serra Você me dá na sua boca Opa! A hora que me despedi O quê? Sei que vou deixar saudade De todos que vêm me assistir A minha vida é pop-show Fantástica é você aqui Aqui Uma luz que nos conduz O cenário feito pra mim Vale, é grande? Antes do show acabar A curtir não fechar Adeus Adeus Como é linda o seu olhar Te adivinhar Adeus Antes do show acabar A curtir não fechar Adeus Como é linda o seu olhar Te adivinhar Adeus Mariana tirou Mariana, calor Mariana, a parte minha Mariana, minha flor Mariana, minha flor Mariana, a parte minha Mariana, a parte minha Mariana, minha flor Vamos agora cantar e enxergar comigo Só se for agora Daquele jeito Tô fechado contigo Claro, sério Vamos embora Olha aí, que lindo Ó Hã? Hã? Ih, mulher Palma na mão, palma na mão Palma na mão Palma 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 Bonito, Marcelo, você é a esponça de Mara Aqui é Merece, 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 merece Vamos lá, vamos lá Fico louco de desejo Pra te beijar Pra te beijar Sinto falta do seu jeito Pra te namorar Hoje quero o seu carinho De gostinho Coladinho Chega de ficar sozinho Num aquário do cestinho Quero te amar 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 Te amar Te amar Te amar Te amar Ia, ia Quero, quero o seu amor Devagarinho De gostinho coladinho Com beijinho Quero, quero o seu amor Devagarinho Num aquário e dois peixinhos Quero te amar Quero te amar Quero te amar Lá vem de novo você Lá vem de novo você Já deu o seu amor Já deu o que tinha que dar Você abusou demais Esqueceu que no meu peito Batiu o coração Que de tanto sofrer Resolveu se fechar É sempre assim É sempre assim É sempre assim Quem bate esquece Quem apanha não consegue Apagar Pra mim Te amar Te amo mais Vou procurar E sei que vou me encontrar Alguém que saiba dar Maior valor E querer essa Toma amor Eu tenho pra dar Lá vem de novo você Lá vem de novo você Lá vem de novo você Essa história de querer Me convencer Nosso caso não dá mais Pra consertar Já deu o que tinha que dar Você abusou demais Esqueceu que no meu peito Batiu o coração Que de tanto sofrer Resolveu se fechar É sempre assim Quem bate esquece Quem apanha não consegue Apagar Pra mim já deu Eu já não te quero Você não entendeu É quem me ouve É fim de jogo E você perdeu Eu não te amo mais Pra mim te dizer Já foi tarde demais Eu vou seguir a vida Sem ganhar pra trás Eu vou seguir a vida Sem ganhar pra trás Eu vou seguir a vida Sem ganhar pra trás Eu não te amo mais Vou procurar E sei que vou encontrar Alguém que saiba dar Maior valor E que mereça Todo amor Que eu tenho pra dar Eu não te amo mais Eu não te amo mais Pra mim te dizer Já foi tarde demais Eu vou seguir a vida Sem olhar pra trás Não adianta De tentar Me convencer Eu não te amo mais Vou procurar E sei que vou encontrar Alguém que saiba dar Maior valor E quem mereça Todo amor Eu tenho pra dar Com vocês O rei da voz Mery Se for por amor Você pode voltar Hoje nada mudou Ainda sei te amar Eu aqui estou Querendo me encontrar Mas falta você Estou aqui Na minha vida Falta luz Em meu amanhecer Falta forças Pra eu caminhar Não consigo mais viver Sem você Quantas vezes eu te ouvi falar Aconteça o que acontecer Eu jamais vou te deixar Eu quero você De novo O meu coração te chama Eu quero você De novo A gente ainda se ama Eu quero você De novo O meu coração te chama Eu quero você De novo A gente ainda se ama Vamos pro salão Vamos pro salão Vamos pro bairro Vamos pro bairro Você me permite? Me permite? Por favor Se for por amor Você pode voltar Hoje nada mudou Ainda sei te amar Eu aqui estou O meu coração te chama Aconteça o que acontecer Aconteça o que acontecer Eu jamais vou te deixar Eu quero você De novo O meu coração te chama Eu quero você De novo A gente ainda se ama Eu quero você De novo O meu coração te chama Eu quero você De novo A gente ainda se ama Eu quero você De novo O meu coração te chama Eu quero você De novo A gente ainda se ama Eu quero você Eu quero me perder em você E seduzir o seu coração Devagarinho te dá prazer Te envolver de amor e paixão Eu sinto que você também quer Trazer o meu café com o pão Brincar de ser marido e mulher Depois de ser amada no chão Ai amor Do jeito que você me dá O fogo do seu amor Me queima Me queima Ai amor Ai amor Do jeito que você me dá O fogo do seu amor Me queima Me queima É no corpo a corpo que a gente inventa Mais de mil maneiras de a gente se amar E aquele jeitinho perto dos setenta Sabe que eu quero e você gostar Ai amor Do jeito que você me dá O fogo do seu amor Me queima Me queima Me queima Ai amor Ai amor Do jeito que você me dá O fogo do seu amor Me queima Me queima Eu quero me perder em você E seduzir o seu coração E seduzir o seu coração Devagarinho te dar prazer Te envolver de amor e paixão Eu sinto que você também quer Trazer o meu café com o pão Brincar de ser marido e mulher Depois de ser amada no chão Ai amor Do jeito que você me dá O fogo do seu amor Me queima Me queima Ai amor Ai amor Do jeito que você me dá O fogo do seu amor Me queima Me queima É no corpo a corpo que a gente inventa Mais de mil maneiras de a gente se amar Aquele jeitinho perto dos setenta Sabe que eu quero e você gostar Ai amor Do jeito que você me dá O fogo do seu amor Me queima Me queima Ai amor Ai amor Do jeito que você me dá O fogo do seu amor Me queima Me queima Ai amor Ai amor Do jeito que você me dá O fogo do seu amor Me queima Me queima Oi me queima Me queima Oi me queima Me queima Me queima Me queima Com vocês Marquinhos Sensação Eu vou primeiro, né? Sempre que olho por você Tudo em mim é um mar de prazer Não consigo mais disfarçar Eu vou primeiro, né? Eu vou primeiro, né? Quero uma chance Para abrir o teu segredo Pra longe Matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade é maior que o homem Nunca sente nada assim Assim É demais esse fogo sem fim Vem, geral! E mata minha sede Vem! Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre E matar minha sede Seja a minha nascente Seja a minha nascente Quero me deitar pra sempre E morrer de amor por você E morrer de amor E morrer de amor E morrer de amor E morrer de amor Sempre que olho pra você Tudo em mim vira um mar de prazer Não consigo mais disfarçar Desse jeito é difícil viver Uma chance Para abrir o teu segredo Te levar pra longe Pra longe Matar o meu desejo Quando eu te vejo passar Quando eu te vejo passar A vontade é maior que o homem Nunca sente nada assim Assim É demais esse fogo sem fim Vai, tu! Mata minha sede Mata minha sede Seja a minha sede Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre Mata minha sede Seja a minha sede Seja a minha rede E prazer tá com você Todo meu sede Eu te amo E morrer de amor por você E morrer de amor E morrer de amor E morrer de amor E morrer de amor Seu amor não foi igual E dizem as palavras de um poema Que amar é um dilema Se é sincero o amor Você pode encontrar a paz no coração E sentir a emoção De estar com outro alguém Isso é o amor Isso é o amor São almas tão claras Que a gente declara Quem ama com graça A festa se acaba Tão doce e inocente Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor Amor, amor Isso é o amor Isso é o amor 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 Ontem na janela vi você passar E o meu desejo não pude evitar Quando o teu sorriso parou pra me olhar A sua beleza me enfeitiçou Eu não me encontro Já nem sei quem sou O cumprido me fechou Eu já não me forço de te esperar O seu coração já tem o seu lugar Faça alguma coisa Faça alguma coisa Pra ficar comigo Eu já fiz de tudo Pra te conquistar Até morrer o mundo Sem você não dá É tudo que preciso Quero você pra mim Você me quer, eu sei E se não for assim Não vou querer, entendei Quero você pra mim Você me quer, eu sei E se não for assim Não vou querer ninguém Pra abriantar essa festa Uma grande mulher e grande cantora Mônica Soares Oh, que delícia E aí, tudo bem? Quanto tempo não vejo você Já faz tempo, eu sei Mas ainda só penso em nós dois É, mas eu também Só de ouvir a sua voz Eu vejo o seu voz Não, não faz assim Tá tão ruim Dormir e acordar sozinha Dormir e acordar sozinha Você aqui perto de mim Então desliga aí Desliga você Desliga agora e abra a porta Que eu tô aqui e me deixa entrar Mas como assim Você tão longe Quer brincar de judiar de mim Me dá mais uma chance Só mais uma chance E aí, tudo bem? Quanto tempo não vejo você Já faz tempo, eu sei Mas ainda só penso em nós dois É, mas eu também Só de ouvir a sua voz Eu vejo o seu rosto Não, não faz assim Tá tão ruim Dormir e acordar sozinha Oi, amor Eu tô voltando Calma, amor Eu tô chegando Seria bom Seria bom Se fosse assim Tão fácil Você aqui perto de mim Então desliga aí Desliga você Desliga agora e abra a porta Que eu tô aqui e me deixa entrar Mas como assim Você tão longe Quer brincar de judiar de mim Então desliga aí Desliga agora e abra a porta Que eu tô aqui e me deixa entrar Mas como assim Você tão longe Quer brincar de judiar de mim Então desliga aí Desliga você Desliga agora e abra a porta Que eu tô aqui É sério Me deixa entrar Mas como assim Você tão longe Quer brincar de judiar de mim Então desliga aí Desliga você Desliga agora e abra a porta Que eu tô aqui e me deixa entrar Mas como assim Você tão longe Quer brincar de judiar de mim E aí, tudo bem? Quanto tempo eu não beijo você Você tão longe Você tão longe Mais de uma vez Mais de uma vez Mais de uma vez pra mim Mais de uma vez pra mim A felicidade sem fim A saudade aperta A saudade aperta Meu peito logo implora A presença é você por É vida por nosso amor Eu vivo dias tristes Momentos Momentos tão agravos Sem você Tanto de solidão Com lágrimas tão doce De paixão Eu negamo por você Meu coração Vem secar Vem secar Vem secar meu choro E tentar de novo Nosso amor Merece uma chance Não pode morrer Se deu tudo errado Só tenho culpado Esse orgulho está matando A gente Até quando iremos sofrer Só você me alegra Quando estou brava a gente Mais de uma vez pra mim A felicidade sem fim A saudade aperta Meu peito logo implora Sua presença É luz e a cor É vida por nosso amor Vivo dias tristes Momentos tão agravos Sem você Tanto de solidão Com lágrimas tão doce De paixão Eu negamo por você Meu coração Vem secar meu choro Vem secar meu choro E tentar de novo Nosso amor Merece uma chance Não pode morrer Se deu tudo errado Se deu tudo errado Se deu tudo errado Só tenho culpado Esse orgulho Tá matando a gente Até quando iremos sofrer Muito obrigado Com vocês Grupo doce encontro Me deixe um beijo Me deixe um beijo Tanta maldade 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 Sempre foi bom te abraçar Sempre foi bom te abraçar E sentir sem valor Juro não dá pra fugir Do perfume do amor Tá valgado Seu corpo é viver Muito mais emoção Ir ao fundo é ultrapassar A imaginação Mas você quer brigar É meu jeito de ser É meu jeito de amar Você tem que entender Não dá pra controlar Deixa essa ideia maluca E dizer que é minha culpa Precisando até peço desculpas Pra continuar a te amar É meu jeito de ser É meu jeito de amar Você tem que entender Não dá pra controlar Deixa essa ideia maluca E dizer que é minha culpa Precisando até peço desculpas Pra continuar Sempre foi bom te abraçar E sentir seu calor Juro não dá pra fugir Do perfume do amor Cavalmar no seu corpo é viver Muito mais emoção Muito mais emoção Ir ao fundo é ultrapassar A imaginação Mas você quer brigar É meu jeito de ser É meu jeito de amar Você tem que entender Você tem que entender Não dá pra controlar Deixa essa ideia maluca Deixa essa ideia maluca De dizer que é minha culpa Precisando até peço desculpas Que é minha culpa Que é minha culpa Que é minha culpa Obrigado Amor Meu grande amor Oh rosa Eu sei que é minha culpa Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Tem rosa Mas quando vi a luz Dos olhos teus E vivi no céu Olhando e agradeço Achei que o mar Era uma coisa Comparado aos pratos de Deus Meu bem, meu bem-querer Meu bem-querer Meu bem-querer Sagrado Escolhe o coração Alá, tu viu Ainda me lembro da gente sentada ali Que chove, chuva, chove, chuva Sem parar Eu te falei por onde for Eu quero ser seu pai Me lembro, amor E os detalhes tão pequenos A gente vê o mundo azul Da cor do mar Que bom que quando a gente ama Só se quer amar Se quer amar Se quer amar Mas não me lembro da gente sentada ali E chove, chuva, chove, chuva Sem parar Eu te falei por onde for Eu quero ser seu pai Me lembro, amor E os detalhes tão pequenos Minhas doces A gente vê o mundo azul Da cor do mar Que bom que quando a gente ama Só se quer amar Viu o amor Viu a Marcelinho Freitas Uma das vozes mais bonitas da história do samba e do pagode Eu sou teu pai Eu te amo Eu te amo Estou longe Estou longe Perto até que eu me escorra Só que vem luz Para o meu horizonte Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sei Sei Eu te amo Eu te amo Sei 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 Que por você eu sou capaz De enlouquecer Eu te amo Eu te enlouquei Eu te enlouquei De me enlouquei Cada vez mais Cada vez mais Tem mais Tem mais Tem mais Não É mais segredo essa paixão O quanto O quanto Que esperei não foi igual Enfim chegou um grande amor Que conquistou Meu coração Meu coração O coração tá batendo até forte Tá batendo forte de verdade Se eu pudesse viver Pra estar distante Eu tô me vendo Cada instante da minha vida Eu me pego no canto Calado, chorando, sofrendo E nem sempre estou acionado Eu quero é mais viver Quando a bode não vejo Seu monstro Me falta um beijo Certo E parece que tudo acabou Você me esqueceu Seu sorriso me fala Seus olhos não conseguem esconder Sua voz que me chama Em meus sonhos Eu quero esse povo Maravilhoso cantar E parece que tudo acabou E parece que tudo acabou Pensando na felicidade que deixou Eu louco com outro tempo Lembro ao longo de um momento Que era um bom Que era um bom Preciso de uma chance Eu quero se acionar O quanto 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 Eu me pego Eu me pego num canto calado Chorando, sofrendo E nem sempre estou acionado E nem sempre estou acionado Eu quero mais viver Quando a bode não vejo O seu rosto Eu me falto E vejo o seu E parece que tudo acabou Você me esqueceu Seu sorriso me fala Seus olhos não conseguem esconder Sua voz Seus olhos não conseguem esconder Pensando na saudade que ficou Pensando na felicidade que deixou Eu luto contra o tempo Lembro dos momentos Que eram bons Que eram bons Preciso Seus olhos não conseguem esconder O quanto Eu te amo Seu amor 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 Porque te amo Porque te amo Eu hoje acordei tão tristonho Por você não estar aqui E sei que esse mau tamanho Vai me destruir O que foi querer a distância E te afastar do caminho E fui duvidar da esperança Não quero ficar Então vem pra me ver Pra ficar E me lembra que é bom te querer Te amar pra valer Eu preciso te ver Então vem pra me ver Pra ficar E me lembra que é bom te querer Te amar Juninho, valeu O seu gestão A vida não tem mais sentido Nem vale pra mim Preciso encontrar meu caminho Tudo que perdi Tudo que perdi O que foi querer a distância E te afastar do caminho E te afastar do caminho E te afastar do caminho A vida não tem mais sentido Nem valor pra mim Nem valor pra mim Preciso encontrar meu caminho Tudo que perdi Tudo que perdi Tudo que perdi O que foi querer a distância E te afastar do caminho E te afastar do caminho E fui duvidar da esperança Não quero viver mais assim Então vem pra viver Pra viver Pra ficar E me lembra que é bom te querer Te querer, te amar Eu preciso te ver Então vem pra viver É muito bom ter você Te amar, te amar Marcelinha Eu preciso te ver Marcelinha Joia rara do samba Canta aqui Deixa de marra me dar logo o seu amor Já não aguento Quero tanto te cofar Me dá um beijo Com seu jeito sedutor Nem arrepia Eu fico louco pra te amar Já faz um tempo Que eu saquei Você me olhando Me admirando Cheia de graça Um sorriso no olhar Faz de pilaça Pra me enfeiçar E desse jeito Ninguém merece Me convocando Um só que desce Veste comigo Não posso negar Se me dá mole E eu vou despertar Deixa eu te avisei Se não pode sair de cima Meu bem Eu te falei Comigo não tem essa Meu bem Mais uma vez Você tá querendo provocar Para com essa marra Vida lá no meu Eu quero te amar Já te avisei Se não pode sair de cima Meu bem Deixa eu te falei Comigo não tem essa Meu bem Mais uma vez Você tá querendo provocar Para com essa marra Vida lá no meu Deixa de marra, me dá logo seu amor Já não aguento, quero tanto te provar Me dá um beijo com seu jeito sedutor Me arrepia, eu fico longo pra te amar Já faz um tempo que eu saquei Você me olhando, me admirando Cheia de graça, sorriso no olhar Faz de permaça pra me enfeiçar E desse jeito ninguém merece Me provocando, não sobe e desce Mexe comigo, não posso negar Se me dá mole, eu vou te pegar Já te avisei Já te falei Comigo não tem essa, meu bem Faça uma vez Você tá querendo provocar Me dá uma vida, eu quero te amar Já te avisei, se não pode sair de cima, meu bem Já te falei Comigo não tem essa, meu bem Mais uma vez Você tá querendo provocar Para com essa marra, me dá logo que eu quero te amar Para com essa marra, me dá logo que eu quero te amar Alô, Marcao Alô, Marcao Deixa de marra, mulher Que alegria minha Um dos melhores e maiores Xande de Pilares Lama, querido Minha mente avanar Eu caí na lembrança Alô, bateria! O meu peito sem lança Sangado com desamor E além do mais Tudo aquilo que ficou pra trás Dominou o meu ego E deu minha paz É triste quando a gente faz de tudo Eu sei que tem um mundo pra ver Vou ser feliz E eu? Felicidade seu Fomos aonde? Fui até o mar Vem geral! Fui até o mar Mas não te encontrei Transmudei o mar De lágrimas, de saudades Meu bem, querer, meu ser, deixar Alô, bateria! Alô, bateria! Sua vida Eu seria tão feliz Que fosse o teu amor Se eu fosse o seu amor Tu vai cantar essa canção comigo também, treino! E essa eu gosto de mais também Eu sei! Moça, você conseguiu vir a minha cabeça Tudo que passei na vida Você quer que eu esqueça Todas as brigas, ciúmes São coisas banais Todo orgulho do mundo Foi pouco demais Você se esquece essa angústia Pra gente viver É sério? Vamos viver o nosso mundo Só eu e você Esqueça as mágoas passadas As cores da vida Pra eu te chamar novamente De minha querida Moça, você conseguiu roubar a minha paz Por tudo que é mais sagrado Por tudo que é mais sagrado Te amo demais Te amo demais Oh, tô me sentindo só Preciso de você Nesse lugar É que no frio da cama Meu corpo te chama A dor da saudade Machuca quem ama Moça, por favor Devolva minha paz Vem, amor Vem, amor Pra baixo do lençol Tô me sentindo só Preciso de você Você nesse lugar Vem, amor É que no frio da cama Meu corpo te chama A dor da saudade Machuca quem ama Moça, por favor Devolva minha paz Ai, meu irmão Eu sou teu fã pra caramba Queria contar um segredo agora O que eu aprendi a sambar Mildinho Mas eu peço uma salva de palmas Pro meu cumpadre Marcelinho E eu posso contar Meu cumpadre, meu amigo O que eu já vi do sambar e cantar Significado da sua imagem É Deus quem aponta a estrela Que tem que brilhar Alô, bateria Alô, bateria E cantou E cantou E cantou E pescador Que a mãe d'água e araude a cantou Se a mãe d'água e cantou Sai da beira do rio que quase o levou Que aí tem feitiço em forma de amor É em ara dos olhos de ferro Meio corpo dirá que a água notou Descador vai embora E não olha pra trás Vai agora, senão outra vez nunca mais Mãe de reina das águas do rio e do mar Mãe de reina das águas do rio e do mar Grupo Inova Samba! Vem! E pescador Que a mãe d'água e araude a cantou Encantou Sai da beira do rio que quase o levou Que aí tem feitiço em forma de amor É Iara dos olhos de pérola rara Tem um pouco o dia que a água tocou Esse cabelo vai embora e não olha pra trás Vai agora, senão outra vez, nunca mais Iê, Iara Mãe guerreira das águas do rio e do mar Iê, Iá A sereia que o homem jamais vai pescar Iê, Iá Mãe guerreira das águas do rio e do mar Iê, Iá Iê, Iá A sereia que o homem jamais vai pescar Iê, Iê, Iê Fiz homenagem pra minha mãe, pros meus filhos, pra alguns amigos Mas hoje é um dia muito especial pra mim É a primeira vez que meu pai, o senhor Freitas, me assistiu um show meu E que dia especial Um dia desses em minha casa, na sala da minha casa Ele disse pra mim que tinha muitos arrependimentos E os olhos dele, em prantos Eu me segurei Abracei-o E disse Pai, não tenha nenhum remorso Não tenha sentimento ruim Pois Deus é muito grande Deus é muito bom E me trouxe O senhor de volta Então Eu sou muito grato a isso E ao senhor Nunca desistir do senhor Te amo Muito Tudo nesse mundo é tão bom Todo mundo é parte do princípio O meio e o fim Preto, o branco, o rico, o pobre, o tanto fez Eis aí um x E quem resolve essa questão Tire sua onda enquanto é tempo Vai gastar seu tempo por aí Se levanta, irmão, sai dessa aí Tudo esse placar de três a um Resistência, não, eu não aceito No final da turma existe luz E a sua cruz é tão pesada quanto a minha E no geral O bem já mais perdeu do mal E ainda bem Que ainda amém Ainda bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Se Deus é contigo, amém Se Deus é contigo, amém Não tem medo, perigo, amém E eu cairão ao seu lado Dez mil adirei que você ficará bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém E se Deus é contigo, amém Não tem medo, perigo, amém No pio cairão ao seu lado Dez mil adirei que você ficará bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Tudo nesse mundo é tão comum Todo mundo é parte do princípio, meio e fim Preto, branco, rico, pobre, tanto fez Eis aí um X, ninguém resolve essa questão Tire sua onda enquanto é tempo Vai gastar seu tempo por aí Se levanta, irmão, sai dessa aí Mude-se pra cá, que desam Desistência não, eu não aceito No final do túnel existe luz E a sua cruz é tão pesada quanto a minha E no geral, o bem jamais perdeu pro mal E ainda bem, que ainda bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém E se Deus é contigo, amém Não temeis o perigo, amém Mil cairão ao seu lado Dez mil adirei que você ficará bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém 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 Os morros de lá, os morros daqui A fome a mecha Quem vai querer colaborar O bom de povão Passou em ouvir Promessas já não podem nos alimentar Tem um Brasil que ninguém viu, que ninguém vê E outros mil só esperando pra nascer Quando a gente faz acontecer Ordem e progresso vem remediar Estamos cansados de investir pra uma minoria desfrutar Nas esquinas choram um país sofrido, acuado, injustiçado, chamado favela Nas esquinas choram um país sofrido, acuado, injustiçado, chamado favela Favela Os morros vêm lá, os morros daqui A fome é um peixe lá, quem vai querer colaborar? Tomou de povão, passou e eu não vi Promessas já não podem nos alimentar Tem um Brasil que ninguém viu e me envergou Tem outros rios, sonho esperando pra nascer Quando a gente faz acontecer Ordem e progresso vem remediado Estamos cansados de investir pra uma minoria ter explorado Nas esquinas chora um país sofrido, acuado Injustiçado, chamado favela Nas esquinas chora um país sofrido, acuado Injustiçado, chamado favela Nas esquinas chora um país sofrido, acuado Eu sou brasileiro Muito obrigado, meu povo Muito agradecido Favela 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 Bate na palma da mão pra toda essa rapaziada aqui Minha produção toda Só um minutinho Com respeito a todos os artistas que estão aqui presentes Com todos vocês presentes A minha banda, a todo mundo Mas eu tenho de verdade Eu tenho de verdade Eu preciso É uma questão de honra, uma questão de homenidade Diego Alexandre Honorato Meu maestro e diretor É uma questão de honra, uma questão de honra no Brasil Obrigado.